Terceiro passo, conhecendo o perfil do seu futuro aluno. Quando alguém te liga, liga para a sua empresa ou vem até a sua empresa, a sua escola, você precisa conhecer quem é a pessoa que está falando com você. Só que precisamos tomar cuidado com as perguntas e da forma como fazemos perguntas, porque não podemos deixar, transformar-se em um interrogatório, a pessoa se sentir na obrigação de responder, sentir que são perguntas diretas, perguntas, entre aspas, ameaçadoras. Faça uma pergunta natural, como se você estivesse conversando. E o que é importante você conhecer do perfil do seu futuro aluno? Primeiro, se ele trabalha, se ele estuda, se ele mora com os pais, com a família, se ele tem irmãos, se ele namora, se ele é casado, se for casado, se tem filhos, ou se for solteiro, quem sabe, se também tem filhos. Mas o importante é conhecer o máximo possível. Inclusive, fazer uma pergunta que parece ser meio estranha, mas na hora das objeções, podem ser úteis. Uma dessas perguntas é, na hora da decisão de investir no seu futuro, depende essa decisão só de você ou de mais alguém da sua família? Se ele responder que depende só dele, na hora de fechar a matrícula, ele comentar que precisa conversar com a esposa, ou com a mãe, ou com o marido, ou com outras pessoas, com a tia, com a avó, antes de fechar a matrícula, você lembra que ele disse que só dependia dele. Porque, na verdade, essa objeção é uma desculpa para não comprar agora com você. Porque ele já garantiu que não precisaria falar com ninguém. Isso sim é conhecer o perfil do seu futuro aluno. Para poder quebrar todas as objeções que vierem lá na frente. Ou também, para vender mais. Porque se, na hora de conhecer o perfil, você descobre que ele mora com os pais, com a mãe, com o pai, que ele tem irmãos, e na hora do fechamento da matrícula, ele pede um desconto, você pode usar o argumento do plano família. Olha, todos os valores que nós já passamos, os investimentos, eles já estão com valores adequados à nossa qualidade, ao nosso padrão de ensino. A nossa empresa está muito mais preocupada com a sua qualidade, com o seu aprendizado, do que oferecer um preço barato. Porque, muitas vezes, o barato pode sair caro. Então, eu consigo um desconto adicional no plano família. Você me comentou, durante a nossa conversa, que você tem dois irmãos. Se um dos seus irmãos vier e fizer um curso junto com você, eu consigo um bom desconto para os dois juntos. Aproveitar esse desconto, essa oportunidade do plano família, é um investimento ou uma oportunidade para o seu futuro e o futuro de um dos seus irmãos? Se ele responder que é uma oportunidade, é bom, ele fecha a matrícula. Se ele responder que é um investimento, é bom, e ele fecha a matrícula. Afinal, durante uma negociação, o bom vendedor não faz perguntas que a resposta possa ser não. Você faz perguntas onde que ambas as respostas, ou uma pergunta aberta, qualquer uma das respostas, seja positiva. Conduza o cliente a fazer a matrícula com você. Então, não esqueça, conheça o perfil do cliente, conheça o sonho dele, por que ele quer fazer esse curso, o que ele espera para o futuro dele, quais as mudanças que ele deseja. Descubra os sonhos para vender a solução. Um grande abraço e não perca o próximo vídeo onde queremos falar sobre conhecendo as necessidades. Quais são os sonhos? Como fazer um diagnóstico para oferecer o melhor remédio, a melhor solução para os seus futuros alunos. Um grande abraço, sucesso com muitas matrículas! E aí Legenda por Sônia Ruberti